O que é que está acontecendo com o transporte escolar da localidade de Coelho das Pedras? O grande Marcelo, eu vou dizer o seguinte, as mães de família da lei da localidade de Coelho das Pedras, estão reclamando do transporte, onde estão todas as crianças, as crianças lá, o vinho do ônibus quebrado, a porta quebrada também do ônibus, que vai buscar as crianças lá todos os dias, e talvez na hora aconteça um acidente, as crianças saem de dentro do ônibus, porque não tem porta, não tem porta quebrada da porta. Mas é o ônibus mesmo da prefeitura ou é o ônibus alugado? O Marcelo, o que eu posso informar, é o ônibus que vai buscar as crianças, não sei se é alugado, ele presta o serviço à prefeitura, presta o serviço à Secretaria de Educação do município, presta o serviço. Olha, o relatório do TCM, pessoal, mostrou muita irregularidade nos transportes escolares, mostrou muito ônibus, caminhão, pau de arara, com pneu careca, faltando banco, pau de arara sem cinto, que isso é irregular, e esse transporte aí fez as pedras no ano letivo de 2014, está faltando vidro. O vidro está nas laterais, e a porta anda aberta, é, porque não tem, não segura mais, é para quebrar uma bola, então assim, então o motorista fica preocupado, assim, uma criança, vai ter um freio, né, deixa oito crianças para fora, assim, tem uma porta para segurar, né. Inclusive, Roberto, eu vou até contar uma história para você aqui, que a Secretaria de Educação, para punir os professores, né, devido à manifestação que eles fizeram no dia 21 de março, lá na sede do município, resolveram fazer uma formação, em que pegava as salas de aula, que tinham dois professores, levavam a professora para fazer a formação, e deixavam uma professora sozinha, para tomar conta de uma sala de aula, que normalmente seriam duas, né, aí você sabe o que aconteceu, quando o ônibus escolar foi deixar as crianças, uma criança foi esquecida dentro do ônibus, se não tive, se não fosse o cuidado do motorista, que, que estava ali no ônibus, né, o que aconteceria se essa criança, que foi esquecida dentro o ônibus, tivesse ficado là, presa lá... O doutor de hoje será do outro dia. A polícia não ordena os bicudos. Então é o seguinte, a gente tem que salientar aqui, é falta de cuidado. Se uma criança dessa cair pela janela, de quem é a culpa? A culpa é do motorista e da educação. Não tem responsabilidade pelos alunos. Então, pessoal, isso aqui foi mais uma queixa, mais uma reclamação. Mas, Marcelo, tem outra. Tem mais outra culpa, diga aí. Sou a cidade de educação, por exemplo, do auditório. O que tem lá no auditório? O auditório, Marcelo, o que acontece é o seguinte. Lá nós temos muitas cadeiras, na época da gestão passada, entregou, cadeiras tudo novas. Hoje as cadeiras, o tecido, tem o tecido e tem uma esponja por baixo. Está rasgado o tecido, as esponjas saem das cadeiras. Tudo que é para as cadeiras do auditório. Hoje está lá pela cozinha do auditório, lá pela cozinha. Então, as cadeiras do auditório, a Secretaria de Educação, Marcelo, pelo amor, patrimônio pouco, rapaz. Nem isso... Nem zero, lá zero, né? Nem isso, a Secretaria de Educação e nem o gestor. Deixa isso acontecer, rapaz. A... Então, já vai embora na cidade da educação para acabar com as cadeiras? Rapaz, não há para ser uma coisa fora de sério, Marcelo. Olha, as esponjas saem do tecido, Marcelo, acabando com a... Patrimônio pouco, isso é da gente, né? Isso é da gente. Patrimônio pouco, é do pescoço. É do povo, não é da Secretaria nem do prefeito. Não, é do povo, do povo. Então, assim, o tecido da cadeira, tem o tecido, a cadeira macia, né? O tecido se rasgando. As esponjas saem para fora. E a maioria das cadeiras, isso está lá na cozinha, na cozinha do auditório. Então, assim, isso foi uma queixa, ontem, segunda-feira, ou já é terceira, nós estamos gravando hoje na terça-feira, ontem, segunda-feira, na Sessenta Câmara, isso foi matéria, lá na Sessenta Câmara, a novela, a novela, a novela, a novela, a novela, a novela, diz que o patrimônio, o patrimônio, o povo, está quebrado, abandonado, no município para a Maldiria. Isso só é da educação, não é? Isso, isso, estou falando da educação. Vamos falar, vamos falar aqui dessa estrutura. Você está sabendo que bater no motor está reta na escafadeira? Sim. Inclusive, gente, com o prejuízo do orçamento, foi em torno de 37 mil reais. Com certeza. E agora, Roberto, quem vai pagar o conselho? Parece que isso vai sair, sabe o quê, da população. Mas aí vai reduzir impostos, uma coisa, dá 25, 25, que vai... 37 mil reais dá para fazer muita coisa, não dá? Marcelo, se fosse, pegassem 37 mil reais. A gente passando fome no município, sem emprego, isso dá para comprar muito cesta básica, ajudar as pessoas, alimentar as pessoas com alimentação e remédios. Inclusive, você vê, né? É que se o motor bateu, ou faltou óleo ou faltou água, né? Ou manter, você segue de uma pessoa para olhar durante o dia. Marcelo, eu, assim, vou ter uma opinião minha. Hoje, deve ser, é o seguinte, ele deixa de pagar uma pessoa até para cuidar melhor e botar uma pessoa pagando mais barato, está entendendo, Marcelo? Cuidado com isso aí, acontece esse tipo de caso aí, tem que olhar o motor, tem que olhar o óleo, né? Tem que olhar, examinar direitinho, tem isso que ela pega, dá só na chave e vai-se embora. É, olha, inclusive, né? Também, recém legal, nesse mês de março, né? A ambulância de Paramogira estava em Paquenidé, conduzindo o paciente, e aí na BR-020, a ambulância quebrou, certo? Ela ficou encostada ali, e eu pergunto, o paciente que estava sendo transportado, Roberto Cardoso, se ele tiver falecido, é culpa de quem? Culpa da gestão, da Secretaria de Saúde do Mundo de Céu. Entendendo? Então, e depois, para ocultar a ambulância, né, eles esconderam a ambulância, por trás do posto Marajó, eu não sei quantos dias levou para sair de lá. Marcelo, como é que está falando de educação e o Centro Bruno de Pública da Saúde? Vamos falar novamente da educação, sabe o quê? Tem um ônibus, um ônibus da Secretaria de Educação do município de Paramogira, que está em Canindé com três meses, está lá, Canindé lá, numa oficina, a parada da oficina na cidade, em Canindé. E quanto é o serviço para lhe poder liberar? Ô, Marcelo, não é tão caro não, Marcelo, sabe? Bom, eu acho que é o baleixo mesmo da administração, sabe, Marcelo? Eu sei. Eu acho o baleixo da administração, o baleixo de escúrio da Secretaria de Educação do município, está no ônibus, está com três meses no Canindé. Onde está em Canindé lá para os alunos, né? É, ele está abandonado lá, mas ele está abandonado na cidade, Canindé, lá na oficina, abandonado lá. Ou ninguém sabe do que o senhor. É o ônibus mesmo, o ônibus? É o ônibus, é o ônibus. É o ônibus. O que é o ônibus? É o ônibus. É o ônibus. É o ônibus, o doceano, o dinheiro da educação, vem para resolver esse tipo de problema, né? Exato! É o transporte escolar, né? É. É o transporte ao dinheiro sagrado que vem direto. Ninguém não vem dizer que o dinheiro vem, é o que vem. Não atrasa não. Isso não atrasa. Vou falar o ônibus da cidade de Canindé e poder muito bem estar na Navi, no Panamonti, prestar o serviço para nossos alunos, né? Na realidade, na instituição Trabalhando para você Para mim não Para você Para mim também não É para rodar até quebrar E depois quebrar e encosta Aí arruma outro E vai arrumando despesas para o município E diz que não tem dinheiro E fala que não tem dinheiro É aquela compra Que a prefeitura fez 27.500 reais De pneu lá no Gerardo Baixo E apagaram Não, apagaram ainda não Pessoal A Gerardo Baixo deu uma licitação Forneceu pneus para os ônibus Do município A pessoa encarregada De receber das prefeituras De licitação lá da Gerardo Baixo Já deu umas 200 reais lá na prefeitura E não recebe dinheiro Apesar de já ter recebido os pneus Já tem um empenho Já tem todo A gente achava que fosse pneu Os ônibus estão precisando de mais de pneu Estão precisando de mais Os ônibus estão precisando de mais de pneu Os pneu que compraram Não pagaram E os pneus acabou Não tem nem como a loja recuperar os pneus Não tem Está tudo ruim Mas Marcelo Marcelo Só você percebendo Só você E no município Como hoje você foi nessa terça-feira Hoje dia Hoje dia 8 Dia 8 Dia 8 você foi em Paranamotim Você viu descaso na cidade Na cidade Abandonada Abandonada Então é o seguinte A educação Ô velho Trabalho na educação Já se falou isso de estar abandonada Me diga agora A cidade ainda está no escuro ainda? Marcelo Você tocou no assunto Muito bom Lá está o dito chamado Apagão Apagão Lá no Brasil Cheguei Paranamotim Foi Apagão Então é o seguinte A gente vai lançar aqui um desafio O desafio Paradeiro e Paranamotim Começando pela praça do Arruda E pelo espaço do Escatelino Hoje é dia 8 de abril Se até o dia 8 de maio A prefeitura não ajeitar a iluminação Da praça lá dos Arruda E dos passos do Escatelino Nós iremos lá Vamos arrumar uma pessoa Vamos comprar um material E vamos ajeitar O problema não é só as praça não Ela é só as praça não Tem as ruas também Tem as ruas também Tem as ruas também Da no escuro Da no escuro É É Cadê o dinheiro Que a prefeitura recebe Da iluminação pública Rapaz E Deve estar em algum canto guardado O que eu posso afirmar Tanto as praças da escura Como a maioria A maioria das ruas Do barco Arruda Tá no escuro também Tá no cabelo da vista Muito bom É o apagão Apagão total É o mesmo apagão da prefeitura Apagão da cidade Da da ruas de duro Diga a coisa E por falar em prefeitura O prefeito Samuel Guajão Agora ele vai dar aula de violino Dá aula de violino? É A aula de violino Não vai ensinar os alunos Só que estava contando Ela é isso mesmo Agora me diga Não era melhor É que não estar no município Não nem começou ainda Rapaz Se eu fosse ele Ia ter Samuel Guajão Que é um carinho Com o município Mas um carinho Com os eleitores dele Que tem agora Ele ainda não teve um carinho Com os eleitores dele Os eleitores dele Tá sofrendo 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 A primeira eleitores dele Tem outra solução direta Solução? Solução direta Por que? Que raiva Que raiva Ele pode dizer nada Não pode falar nada Tá arrependido Inclusive estão arrependidos Eles estão arrependidos Mas tem gente que não entrega não Não tem cara Mas sabe o que? Com vergonha Com vergonha Mas só que a gente sabe O que ele sofre na pele Tem cara lá Tem pessoas Que não tem emprego Não tem ganho E tá ali do lado deles Calado Calado No pé da parede E apanando Apanando Sofrendo Isso Inclusive A gestão do Parabó De uma série Ela não tá boa Pra ninguém Ela não tá boa Pra nem Nem podidos Eleitor Do prefeito Que estão no poder E pros vereadores Do prefeito? Após os vereadores Do prefeito A maioria Eles estão Sinalizando também Aqueles estão Se mal dizendo Na interna Mas quando vem o prefeito Fica calado Que não pode dizer nada Porque ele promete Porque ele não tem pra onde ir Mas ela não tem pra onde ir Não tem confiança Não são de confiança Não são de confiança E o dízimo E o dízimo No primeiro ano falava Agora no segundo ano Não tá falando o dízimo É O que se comenta É que os vereadores Que fazem parte aliada do prefeito Recebem dízimo 5 mil reais Certo? Quem é em cima do muro Recebe 2 mil reais E que a oposição Chebata Abaixo do muro Estava debata Chebata Mas Marcelo Você tocou no assunto E eu queria Cobrar a tese Aqui do blog Através da TV Paramotir Do Facebook Todos os trabalhos A gente faz aqui Essas entrevistas Esse trabalho No programa De rádio Que a gente faz Isso tudo A nossa matéria aqui A pessoa tem acesso A três canais O blog A TV Paramotir E também o Facebook Exato Então o seguinte O povo Novamente Viva me falar Novamente aqui E eu estou falando E falo na rua Não dou tanto Por que que a nova vereadora É de tirar a sessão da câmera Ela não fala nada Ela nem uma boa tarde Ela não dá O povo está achando Ela que ela não é educada Porque nem uma boa tarde Ela não usa o microfone Ela muda e se é caralho Marcelo Ela falou sobre o bolso Flamengo Que o gênio dela recebe? Não Falou ainda não Falou sobre o aluguel da casa Que o gênio dela recebe? Falou ainda não Falou sobre os carros Comissionados Que o gênio dela recebe? Falou não Mas o que que ela tem pra falar? Marcelo Ela não tem Vamos dizer Ela como foi eleita Representante do povo Lá no final do município Não traz uma notícia Do final do município Não traz nada Mais nada Nada Não tem o requerimento dela Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tudo que pareça Parece que ela foi eleita Só para receber o dinheiro E pronto E exige a sessão Falou perder as diárias E pronto Ela não tem requerimento dela Não tem pedido dela Ela não pede nada do povo Nada Se ela pede é pra ela Me diga agora Como é que foi a atuação Do vereador Batista E da vereadora Cláudia Agora na sessão de segunda-feira passada Ô Marcelo O Batista Pegou pesado Pegou pesado O que foi que ele disse? O Batista disse Segundo o vereador Batista Isso eu estou dizendo aqui Porque ele disse lá Está gravado lá nos anéis Lá nos anéis Da câmara Está gravado lá No computador Lá na câmara Está gravado lá Se alguém da administração Que precisa da gravação Peça a câmara Que a câmara tem Peça o presidente Ele disse Que a prefeitura E a câmara Tem uma quadrilha Tem uma quadrilha? Tem uma quadrilha É mesmo? Não é quadrilha de rua Não é maior Tem dois tipos de quadrilha É Quadrilha de pessoas malignas Ah é? O que é que essa quadrilha Está fazendo lá? Olha só coisas erradas Tanto na câmara De vereadores Como na prefeitura Isso o nome De vereador Batista Foi que disse Está gravado Estão processando O vereador Por que é que Só quero Entender O vereador Batista? Não Chegou aqui não Não é um processo Onde não Gente Você quer só informar Que eu fui processado Com calúnia de informação Pelo assessor Do prefeito Pelo Pracir Feijó Eu fiz um acordo Com a justiça Doei Um salário mínimo Para a associação Peter Pan Para poder sustentar o processo Mas eu já estou sabendo Que já está vindo Outro oficial de justiça Com mais outro processo Para cima de mim Mas isso aí é o pagamento Que tu rodou ele Esse é o pagamento Que a gente recebe Para ser correto E para ser honesto Eu primo pela ética Eu primo pelos bons atos administrativos Então tudo que a gente fala Aqui no blog A gente tem que comprovar Então é o seguinte A administração Samuel Boadjan O reconhecimento Pela ajuda Que eu dei na época Da campanha Para eleger o prefeito Samuel Boadjan E o doutor Romanes Boadjan É o seguinte E seguição E seguição E processo Em cima do blogueiro Não tem problema Certo? Enquanto eu tiver advogado Eu boto advogado Para me defender Então É Como o vereador Júlio Falou Eu tenho 5 processos No fórum Estou aguardando Essas notificações Desses processos Mas não se preocupe O blog Para a dele Para a notícia Vai continuar Vai continuar Vamos continuar A divulgar Os maus atos Que são praticados Pela tua administração Certo? A gente fica constrangido Porque nós Vestimos a camisa Dessa administração E no final das contas Ela se mostrou 10 vezes pior Que a administração Da gestão do DIO É Marcelo Uma coisa que A gente Traou outra informação Dentro Nosso trabalho Que estamos gravando aqui Todo mundo vai ter acesso Através da imagem Através também Da voz Você vai ouvir Bom, esse é uma denúncia Marcelo Esse é uma denúncia Lá da comunidade De Água Boa Água Boa Sobre? Sobre Vamos aqui Essa reclamação Ela vai diretamente Para a gestão E diretamente Para a Secretaria De Saúde Certo Marcelo Lá tem uma denúncia Que veio Um cidadão Chamado Zé Olavo Cidadão de bem Gente boa Um cidadão de Pessoal de melhor Qualidade Lá na Água Boa E Lá tem Na faixa De uns 580 Porco 580 580 Porco Porco Soco Lá Soco Não tem porcicas Transformaram Água Boa Não é porcicas Foi Aí tem que dizer Esses porcos Marcelo Fica se esfregando Nas paredes Ascoltando o povo Olhando o calçamento Então o que acontece A gente vai ver Atenção Que está vendo A hora O pessoal Pegar o problema De uma doença Dos poucos Que é muito pouco A fedentina é grande O distrito de Água Boa Para amaldir Está badonado Lá Está badonado Lá está badonado Não tem um variador Lá para representar Não tem Não tem ninguém Que represente lá Inclusive Falando sobre a saúde Lá As pessoas reclamaram Que o PSF Lá não funciona Também PSF não funciona Se os PSF Para amaldir Isso é igual São visão É seguir manchando Igual são visão Não pode é um sério É seguir manchando Então os PSF Lá não funciona Então essa reclamação Que vai para a Secretaria De Saúde Agora que eu fico Muito magoado Magoado E mesmo triste Do nosso município Para amaldir E o filho natural Dessa cidade É o nosso município Safundando Faz muito comércio Fechando Tem Comércio Está se acabando O comércio Vender a quem Marcelo Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não circula nada De dinheiro da cidade Não tem dinheiro Olha Uma reclamação Sobre a saúde E outra Sobre a saúde Tem gente que fala De falar de sobre a saúde E fala muito Eu sei Ontem A nova vereadora Falando na Câmara Dessa semana Um rapaz De um bloco de saúde E teve que Precisava de transporte Para trazer para Fortaleza Esse rapaz O problema desse rapaz Não se resolvi Que ele era Resolvi em Fortaleza Isso é coisa de urgência Fora a casa do secretário Quem disse isso A nova vereadora Cláudia E na hora Da ascensão da Câmara O vereador Jui confirmou O que eu vou falar O vereador Jui confirmou Que fora a casa do secretário De saúde E fora a casa do carro lá Você não vai ter carro aqui Não O carro tem aqui Tem atenção dele Tem uns carros E tensão com louça Mas não pode levar ninguém Não pode sair É de frente Não pode sair É de frente Pois não é Aí o que acontece Então esse rapaz Não chega até Falecer Com o problema de saúde dele Porque se as preces Fortaleza O nome vereador Jui no Sampaio Doou o carro dele Para falar Alguma pessoa Vim trazer essa pessoa Eu sei Arrumou o motorista Lá E aventou o carro dele E o carro dele veio Mas o secretário de saúde Disse que o vereador Que lá tem uma ambulância Tinha uma ambulância lá no momento Tinha uma ambulância E tinha uns carros Mas não podia tirar de lá Não podia sair de lá Agora eu pergunto assim Esses carros Saíram de lá Qual o motivo Eu pensei assim Eu pensei Um é dois coisas Ou é falta de combustível Ou é falta de pneu E falta de motorista Falta de motorista Tenta aí Então os carros Mas não podem sair Mas eu disse Qual é o significado Que esse carro Não podia E para a falta de nada Essas pessoas Esse rapaz Pessoal Isso foi Mais um programa Roberto Cardoso Passando a limpo Para a motina Com certeza Muito obrigado Obrigado Obrigado